Oi gente, hoje eu vou trazendo pra vocês um vídeo que eu vou estar reagindo a uma nova música do Shooter Que é do Chaos, Mob Psycho 100 Eu assisti a primeira temporada desse anime, até hoje eu não vi a segunda, eu acho que também já lançou a terceira Não vi essa, mas eu vi a primeira temporada e eu gostei bastante, eu não lembro porque eu não continuei vendo Eu acho que foi porque eu parei de ver uns animes mesmo e eu acabei nem dando continuidade Mas a gente vai estar reagindo a essa música que tem Fit e Shine, ou seja, deve estar muito bom Então, seja muito bem-vindo se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo, vai deixar aquele like Então, se mora Pix Master Games is... Alu Alu, na edição... Que é... Viver Como se estivesse fugindo de algo Traumas da infância se mantém guardados É um lugar em mim que eu não quero visitar Mas te ver Me desperta memórias que eu tinha enterrado Finalmente alguém não tinha me apontado Você é paranormal, você achava legal E finalmente eu não precisar me segurar O que eu sabia fazer Eu corro pra te mostrar Nota que ficou chato E você se foi Mas você me ensinou O que você para normal não é nada que vencer Nossa, que menina bobona Longe respondida E você tenhaParce Então, já chega ao 100% Eu acho que eu nunca cheguei a ver essa parte. Eu acho que eu nunca cheguei a ver. 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 Eu acho que eu nunca cheguei a ver.